Mas é bem interessante, né? Você pode virar um cachorinho dentro da Minecraft e gritar AAAAAAAA! Fala aí, manis e maninhas! Beleza? Ao aqui. E bom, pessoal, hoje eu trago pro canal mais uma parte do nosso tutorial sobre o mod de lobisomens, né? Dentro do vampirismo. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todas as habilidades de um lobisomem, né? Tudo que você pode upar e ter como habilidade sendo um grande lobisomem dentro do Minecraft. Como vocês podem ver, né? Eu já fiz o altar. Caso você não saiba upar os níveis do seu lobisomem do mod do vampirismo, né? Vai aí no comentário fixado que tem uma playlist completa sobre esse mod. E lá também tem o vídeo que eu ensino a upar os níveis do lobisomem. Mas bom, como vocês estão vendo ali embaixo, né? Eu já tô nível 14 aqui. Que é o nível máximo de um lobisomem. E quando eu aperto a letra P e venho aqui, ó, em Skill Screen, aqui é toda a minha árvore de habilidades. Então são três páginas, vamos dizer assim, de habilidades, né? Só que obrigatoriamente, né? A gente vai ter que upar essas duas antes. E o que são essas duas, né? Vamos começar. Primeiramente, quando você vira um lobisomem, você consegue essa habilidade já. Que é praticamente, seja bem-vindo pra ser um lobisomem. E aqui, como vocês estão vendo, né? Aqui é minhas Skills. E eu tenho 13 pontos de Skill restantes. Ou seja, você só pode upar 13 habilidades dentro desse mod. Se você quiser outras habilidades, você vai ter que escolher uma linha que você quer seguir, por exemplo. E qualquer coisa, né? Se você quiser, por exemplo, upar alguma coisa errada, você pode vir aqui e dar um Reset Skills. Só que toda vez que você Resetar essas Skills, primeiramente, você vai precisar de uma poção do Oblivion. Que você conhece, você consegue em vilas NPCs. Eu também já ensinei isso aqui no canal, tá? Então dá uma olhada na playlist aí. Mas vamos lá. A primeira habilidade que vocês vão ter que upar é essa aqui, ó. Human Form. Inlocking the first Human-like Waterworld Form. Então, aqui é praticamente a sua forma meio humana, meio lobisomem, né? Resumidamente. Quando eu aperto aqui a R, vocês vão apertar a R, tá? E aí aqui vai estar suas habilidades. Vocês vêm aqui e clicam nela. E pronto. Olha isso aqui. Agora eu tô na minha forma meio lobisomem, meio humano, mais ou menos assim, né? Minha boquinha ali grandona. Nhaque! Mas fica mó legal, né? Ele fica com umas luvinhas, fica com orelhinha também ali, que legal. E sua tela, eu tirei print sem querer. E sua tela, ela fica desse jeito, né? Dessa maneira. Eu coloquei de noite. De noite eu ganho mais armadura também, né? Não sei se vocês conseguiram ver, mas a tela fica assim. Quando você tá nessa forma. E se você sair dela, né? De dia, quer dizer. Quando tá de dia, você fica com menos armadura. Você fica só com um negócio de armadura. E quando você tá de dia também, né? Você não pode ficar com essa forma pra sempre. Então, quando essa barrinha vermelha acabar, você vai desvirar. Você não vai mais ficar com essa forma. Porque não pode, né? Um lobisomem só pode ficar assim à noite, né? Resumidamente. Mas tá. Agora vamos partir pra outra, né? A outra que é necessária, que é a Night Vision. E toda vez que você ativar ela, né? Você vai ganhar a Night Vision infinita. Então, você não precisa, tipo, por exemplo, ativar ela aqui. Ela sempre vai tá infinita pra você, tá? Então, é praticamente só isso que essa habilidade adiciona. Você pode enxergar à noite, resumidamente. Vamos partir pra essa aqui agora, pessoal. Rage. In Rage Mode, you get more damage. Então, praticamente, esse modo Rage aqui, quando vocês ativam, fica tudo vermelho. E vocês, literalmente, vão dar mais dano sendo o lobisomem, né? Vocês vão dar mais dano batendo, tanto mordendo também vocês dão mais dano, tá? Então, praticamente, essa é a habilidade Rage do lobisomem, né? Vai a fúria, vamos dizer assim, resumidamente. Então, é isso que essa habilidade faz. E pra vocês, né, reativarem ela, vocês clicam. Se você quiser desativar, é só você clicar nela de novo, né? Você arrastar o mouse, resumidamente. Bom, vamos partir pra próxima aqui, pessoal. A próxima é a Best Form. Inlocking the new Best Form that's focused on attack power. Ou seja, o que isso aqui vai dar? Ele vai liberar a sua forma de besta suprema, vamos dizer assim, né? Toda vez que você aperta R e vem aqui em Best Form, você literalmente vira um lobisomem. E como lobisomem, né, você vai ganhar muita, mas muita mais armadura, como vocês estão vendo ali embaixo. E muita mais vida, né, obviamente. Além de dar muito, mas muito dano mesmo. É praticamente a sua habilidade essencial pra você virar realmente um super lobisomem, né? Pra ser um lobisomem bem poderoso. E vale ressaltar, né, você não pode ficar com essa forma todo tempo no dia. Quando a barrinha ali abaixar, você vai perder essa forma, né, resumidamente. Mas à noite você fica com essa forma o tanto que você quiser, né, praticamente. Então é isso que essa habilidade faz. E eu falei, né, ela dá mais dano e você tem mais proteção, vamos dizer assim. Você tem mais vida e mais escudo. E pra atirar é só colocar na Best Form de novo, tá? Aí você vira um humaninho de novo. Oi, zentos. Tá, vambora. Agora, ai meu Deus, eu coisei sem querer, pessoal. Mas aqui é praticamente pra ter que escolher uma das duas, tá? Ou você vai ganhar mais resistência em forma de lobisomem, né, praticamente. Ou você vai ganhar mais dano em forma de lobisomem. É praticamente isso que essas duas habilidades fazem, tá? Agora, é só essa, ó. Essa aqui, Stand Byte. Your Byte attack the enemy target movement for a moment. Praticamente, pessoal, o que essa habilidade faz? Ela praticamente... Praticamente não, né? Ela literalmente vai atordoar o seu inimigo quando você dá uma mordida nele. Você... Ele vai tomar um atordoamento, vamos dizer assim. Que vai negar o movimento dele por algum momento, né, por um tempo. Então, praticamente, ele vai ficar stunado, vamos dizer assim, né? Ele vai ficar em capacidade de se mover. Então, é isso que essa habilidade faz, tá, pessoal? Eu não tô testando aqui porque eu acho que não precisa, né, sinceramente. Se vocês morderem um mob ou qualquer... um jogador, qualquer coisa, você vai meio que stunar ele, vai debilitar o movimento dele. Ou vocês podem vir aqui e escolher, por exemplo, Your Byte attack inflicts his wound on the target. Ou seja, né, praticamente isso aqui é uma mordida que vai deixar o alvo sangrando, né? Não sangrando exatamente, mas ele vai... o alvo vai ficar com feridas, né? Feridas, né, resumidamente. E ele vai ficar tomando dano, praticamente é isso. Você vai fazer ele ficar sangrando quando você morder o seu alvo. Então, é praticamente um desses dois que você tem que escolher. Eu, sinceramente, gostei mais desse. Então, eu vou pegar o do stun, né? O da debilitação, porque eu gostei bastante. E agora, ó, é... Health after kill. É... Regener health after kill. Então, praticamente, quando você mata alguém, você vai regenerar a vida. Isso aqui é a habilidade, tá? E aqui temos... Então, praticamente, o que isso aqui vai fazer? Quando as entidades... qualquer mob que você estiver atacando tiver com menos de 25% da vida máxima, né? Da vida do alvo. Ele praticamente vai tomar um insta-kill. D.D.S. a chance. Então, não é sempre. Você vai ter uma chance de quando você atacar um alvo com 25% menos de vida, ele vai morrer instantaneamente, né? Só que isso aqui só se aplica à beast form, né? Aquela forma de besta, que no caso é essa daqui que a gente upou junto, né? Que eu expliquei antes. E ou vocês vão falar o fear, que let close mobs run away from you. Praticamente, o que isso aqui vai fazer, pessoal? Todos os mobs, entidades, jogadores, enfim, que estiver perto de você... Acho que jogadores, não sei se funciona, mas os mobs em geral. Quando você ativar essa habilidade, isso aqui é uma habilidade de ativa, tá? Quando vocês ativam ela, praticamente todo mundo que estiver perto de você, ó... Eles vão começar a fugir. Eles vão começar a ficar com medo e vai começar a correr de você. Então, é bem interessante isso daqui. Eu acho muito da hora isso daqui mesmo. Eu não vou dar exemplos, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande, mas... Praticamente, se você chegar perto de um mob e ativar essa habilidade... Eles vão ficar com medo e vão correr de você, tá? É isso que essa habilidade faz. Agora, né? Eu quero ir pra cá. Vamos dar um reset skill. Eu vou precisar da poção do... É Bivlion? É Bivlion? É Bivlion? Eu não sei falar. E a poção do Bivlion é essa poção aqui, tá, pessoal? Que você consegue... Em vilas, né? Como eu expliquei. Eu já expliquei no tutorial, acho que do vampiro, se eu não me engano. Como vocês conseguem essas poções. Aí vocês tomam, né? E praticamente, as suas habilidades vão ser resetadas. Tem que dormir, na realidade... Deixa eu vir aqui e testar. Eu não lembro como que funciona. Eu já fequei? Não, minha análise acabou. Tá, vamos dormir, então. Eu acho que tem que dormir no Minecraft alguma hora. Enquanto, pessoal, eu acabei aqui. Eu dormi por três dias no Minecraft. Eu dormi três dias seguidos. E aí, acabou essa poção do Obliv. Então, eu acho que vocês têm que dormir três vezes. Pra resetar suas skills, né? Resumidamente. Então, vamos pular tudo de novo. Agora, vamos partir pra essa daqui, tá, pessoal? Que é... Boost your and your fellow Warrows attack speed. Então, praticamente, ele vai dar um boost aí no seu... Em você e nos seus lobos, né? Nos seus lobisomens próximos. Que, no caso, são seus parceiros, né? É um attack speed. Então, vocês vão atacar, né? Vão bater bem mais... Meu Cristo! Bem mais rápido, né? Resumidamente. Cara, isso aqui é fraco, hein? Caraca, eu não sei se é fraco ou se eu sou forte. Mas, enfim. Então, é praticamente isso que essa habilidade faz. Agora, aqui, ó. Summon Wolf Rally using the Hollow Attraction. É... Action, no caso. Upgrade rolling. Então, você upa aqui. Agora, quando a gente vem aqui, ó, e sumona os lobos... No caso, ó. Olha que legal, pessoal. Esse daqui... É isso daqui, tá? É praticamente os dois, só que... Se você ativar isso aqui, sem ativar isso aqui, você não vai ganhar lobo. Você só vai ganhar attack speed. Agora, se você ter essa habilidade... Você vai sumonar os lobos. E... Você e seus lobos, né? Vão ganhar attack speed. Só que, depois de um tempo, os lobos morrem, né? Infelizmente. Então, praticamente, é isso que essa habilidade faz, tá? As duas, no caso. Agora, é... Isso ou isso, né? É... Be able to eat, não me at food. Que é praticamente... Você pode comer mais coisas, né? Porque como lobisomem, você só pode comer, se eu não me engano, carne. Qualquer tipo de carne. Você não pode comer, por exemplo, batata, cenoura, pão. Não. Você só pode comer carne, como o lobisomem. Ou... Wrecked in no debuff from behind in water. Ou seja, isso aqui é praticamente, pessoal... Os lobisomens, eles tomam dano... Não é que eles tomam dano, né? Eles ganham um debuff na água. Então, se a gente pegar aqui um baú de d'água, por exemplo... E fazer isso aqui, né? Uma fonte infinita. Quando eu sou um lobisomem e tô aqui, ó... Ele vai me dar debuff. Eu vou ficar com fraqueza. Aqui eu não tô, porque é uma fucking... É... Negócio artificial, né? Eu acho que não vale nem contar, mas... Você vai ficar com fraqueza dentro da água, tá? Deixa eu ver. Vai, vai, lobisomem... Eu tenho que estar em forma de lobisomem, será? Ah, eu tenho que estar em forma de lobisomem, tá? Aqui, ó. Eu ganho weakness, ou seja, fraqueza. Então, quando você tá na água, você fica com fraqueza como lobisomem, tá? Essa habilidade, ela vai tirar essa fraqueza de você, né? Eu prefiro essa daqui, então... Beleza, né? Vamos pegar as comidas. Aqui, ó. For you. You are no longer forested into a earth from a full moon. Então, praticamente, essa habilidade aqui, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai meio que fazer você não ser forçado a virar um lobisomem na lua cheia. Então, toda vez que tiver lua cheia no Minecraft, você instantaneamente vai virar um lobisomem, né? Então, se você não quer isso, essa habilidade vai ser praticamente pra isso. Ou você pode escolher... É... Real Generation. É... Você... Você regenera a sua vida mais rápida nessa habilidade. Então, eu vou pegar da habilidade. Você pode escolher as duas, na verdade. Não é a ore. Você pode pegar as duas, no caso. Aqui, ó. É... Tefek, Deathsilver, Zeduct. Ou seja, praticamente, aqui, o efeito de... Do... 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 Players, por exemplo. Se você estiver jogando num servidor, você pode ativar essa habilidade. E você vai esconder seu nick, né? Praticamente, é isso que ela faz. E a última aqui. É... You are... Able to eat armor. Ah, isso aqui é você... Essa habilidade, pessoal, permite você equipar a armadura. Porque eu só não me engano, você não consegue equipar a armadura sendo um lobisomem. Então, isso só aplica apenas pra... Na fase humana, né? Então, é praticamente isso aqui que essa habilidade faz. Você pode pôr a armadura agora. Agora, indo na última aqui, ó. If you are targets by... Near more ill screen flashers. Não entendi direito o que essa habilidade faz, tá, pessoal? Mas, praticamente, ela tá falando que se você for, tipo, atacado por muitos inimigos. Uma multidão, né? De inimigos. Você vai... Você acha que você vai dar dano, alguma coisa assim. Não entendi direito o que essa habilidade faz, tá? Eu não entendi mesmo. Se alguém souber, por favor, comente aí nos comentários. Mas eu não... Eu não entendi direito. Não consegui traduzir isso aqui. Mas é um tipo um sexto sentido, né? Vamos dizer assim. Né? Literalmente, é um sexto sentido no nome da habilidade. Mas eu não entendi muito bem o que ela faz, tá? Ou tem essa aqui. Sense mobs. Strug. A walls. Então, essa aqui é pra você sentir os mobs através das paredes, né? Dos muros. Então, você pode... Com essa habilidade, você pode sentir os mobs onde eles estiverem. Tem isso aqui, ó. Survival Farm. Enluxa a nova Survival Farm que se concentra no speed. Você ganha uma nova forma. Então, quando você vem aqui, ó. É sua forma de sobrevivente. É praticamente o seu... Não é sobrevivente, né? É o seu lobisomem cachorro, né? E você ganha muito mais velocidade. E... E ataque speed, né? Então, essa aqui é uma forma bem interessante pra você ter, né? Aí você pode virar essa pra, tipo, sair correndo. E vale ressaltar, né? Você ganha debuff também aqui. Então, se você aplicar todas as formas. Mas é bem interessante, né? Você pode virar um cachorinho dentro da Minecraft e gritar... Bem interessante, né? Ignora que eu... Ignora que eu... O meu... O meu oivo, tá? Enfim, vamos lá. E bom, vamos falar agora daqui, ó. Wolfpam. Receive no damage from blocks like cactus, bear bush in magma block and receive legs damage from failing. Bom, praticamente essa habilidade você não vai mais tomar dano nenhum nos blocos que ele citou, né? Os cactus, as bear bush, os blocos de magma. E você vai receber menos dano quando você cair, né? Quando... Dano de queda, você vai receber menos dano de queda. Resumidamente, é essa habilidade. E... Ou você ganha speed, que no caso é só mais velocidade. Então, se eu ativar aqui, eu vou ficar com mais velocidade, resumidamente. E se eu entrar nessa forma, eu vou ficar muito mais rápido. Ai, que da hora. Que da hora. Então, praticamente é só isso que aquela habilidade faz. Agora, voltando aqui, vamos ver as três últimas, né? Bom, pessoal, essa habilidade aqui praticamente faz você pular mais rápido, talvez. Eu não entendi direito. Eu achei que era um double pulo, mas... Aqui tá falando que, tipo assim... Ó, a habilidade tá falando que... Que agora você pode pular em vez de pular. Que eu não entendi muito bem. You can leap instead of jumping. Então, acho que é praticamente... Apertar duas vezes? Eu não entendi, tá? É... Eu juro pra vocês... Que essa aqui eu não entendi. Quando eu aperto o ctrl, ó... Sei lá, parece que eu pulo um pouco mais rápido, ó. Vocês estão percebendo? Tipo, é um pulinho um pouco mais... Ó, vocês viram? Eu, tipo... Se eu pular normal, ó. Um pulo normal correndo, né? Um pulo normal correndo, ó. Agora, se eu ativar o ctrl... Olha que legal. Tipo, eu meio que dou um pulo... É, agora deu merda, né? Calma. Eu meio que dou um pulo diferente, ó. Ó, vocês viram? Eu dou, tipo... Será que eu tenho que apertar duas vezes? Eu não pensei nisso. Deixa eu ver. Tá, gente. Eu não entendi. Eu acho que o meu pulo, ele fica melhor. Esse daqui eu não entendi muito bem. O que é outstep block? Será que é, tipo, colocar bloco automaticamente? Tá, eu não sei exatamente, tá? Eu acho que alguma coisa desse gênero. Quem souber, comenta aí nos comentários. É a tradução ideal, né? Eu não entendi direito. Mas isso aqui ele só vai aplicar na sua forma de sobrevivente. Então, se você estiver na forma do bisomem, não vai funcionar essa habilidade, tá? E vamos pra última. A última aqui, pessoal. Olha isso daqui. I didn't have a sense to dodge attacks willy experiment in whatever form. Ah, pessoal. Corrigindo aqui, survival form não é quando você tá de survival, no caso. É a forma do cachorro. O cachorro é o survival, tá? Só corrigindo mesmo. Ah, é isso aqui. Não, isso aqui não tem nada a ver, na real. Será que é alguma coisa a ver? Deixa eu ver. Não, não, nada a ver. Enfim, bora continuar aqui. Então, essa habilidade aqui eu não entendi direito também. Essa parte aqui, pessoal, foi horrenda de tentar entender. Mas, praticamente, ele adiciona uma chance de dar, tipo, ataque dodge. Eu não sei o que é um ataque dodge, sinceramente. Não faço ideia de que seja dodge, pra falar a verdade. Só que esse ataque dodge, ele só se aplica quando você tá na forma... Quando você corre na forma de lobisomem. Então, deixa eu ver o que é isso daqui. Tá, eu não entendi direito, sinceramente. Eu acho que... Deve ser um double attack, talvez? Não sei, gente. Eu não entendi, tá? Mas, praticamente, quando você tá nessa forma, você ganha alguma coisa. É praticamente isso. Quem souber, como eu entendo os comentários. Cara, essas três aqui foi... Confesso pra vocês. Foi meio difícil entender e traduzir, tá? Porque, olha... Bem embaçadinho. Mas, olha que legal o... Acho que o pulo, no caso, é pro lobo mesmo. Olha que legal, tipo... Ele bem que pula bem mais, ó. Ele dá, tipo, um burst no pulo. Bem interessante. Mas, pessoal, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Praticamente, essas aqui foram as habilidades dos lobisomes, né? Eu tentei traduzir aqui tudo pra vocês. E dar uma explicada, mais ou menos, em como funciona cada uma. Eu não mostrei muito, porque o vídeo ia ficar gigantesco. Tipo, eu não testei cada uma, mas eu expliquei. E podem confiar, né? Todas essas que eu falei, elas realmente funcionam. Beleza? Se alguma não funcionar, porque o mod tá em beta e tal. Pode ter algum bug e tal. Mas a maioria vai funcionar, tá? Pode ter certeza. Bom, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like no vídeo. E também assistir mais vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E, bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau! 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 Obrigado.